Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 16 de junho, sexta-feira, celebramos o dia do Sagrado Coração de Jesus com grande alegria que aqui nos encontramos, até porque agora é uma das capelas que eu assumi que pertence aqui ao Hospital de Amor, é a Capela do Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que vem nos mostrar, vem revelar esse amor de Deus a cada um de nós. O coração, ele é o símbolo do amor. Então, me vem até aquela imagem das criancinhas que escrevia o nominho dentro do coração, do casal, colocava até uma flechinha. E o quanto que, às vezes, quando a gente quer mostrar, amei, põe um coração nas mensagens, o coração, ele representa esse amor. Ele representa, ele é o símbolo do amor. Então, olhar para Jesus, o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, é poder olhar para esse amor grandioso que ele tem por cada um de nós. Então, vamos ouvir a palavra de hoje. O Evangelho de hoje, ele é de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em todas as leituras de hoje, ela vai tentar apresentar para nós o amor que Deus tem por cada um de nós. Então aqui, quando nós falamos do amor de Jesus, é muito claro, porque no amor de Jesus, a gente tem a maior prova de amor. No entanto, a gente canta, prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E tem até aquela outra, olhe para a cruz, esta é a grande prova, ninguém te ama como eu. Então nós estamos aí testemunhando esse coração que ama, esse coração que pulsa de amor por cada um de nós. Esse coração que é vivo, que a cruz não matou, mas ressuscitou, está vivo. E é que Jesus nessa passagem, ele tenta nos mostrar essa unidade dele do Pai. Ao mesmo tempo, ele mostra para nós um amor cuidado, um amor zelo. E é interessante, importante a gente poder também entender que o amor, ele se manifesta de várias formas. Uma das formas de amar é nessa condição do cuidar. Não tem como dizer que eu amo se eu não me coloco ali a cuidar, me preocupar com o outro. O amor, ele envolve cuidado. Então ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Eu vou cuidar de você. Eu vou aliviar o peso do vosso fardo. Eu vou aí ajudar você a ficar, a ter esse alívio. Isso é amor. Isso é amar. Só que aí ele fala, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Então preste bem atenção, não é só beber desse amor, se beneficiar desse amor, mas é também ter a condição de amar da mesma forma. Então aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Um coração aí que ama numa profundidade, um coração que ama numa mansidão, numa humildade, que não quer ser maior, não quer ser melhor. Aprendei a amar comigo. Aprendei a amar através de mim. E aí a gente vê esse Jesus que fala, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É esse Jesus que nos ensina a amar verdadeiramente. Como ele amou. Quando nós pegamos a primeira leitura, Moisés, ele fala ao povo, olha, Moisés falou ao povo, tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O teu Deus te escolheu dentre todos os povos. Ele se afeiçoou a vós e vos escolheu para ser desnumerosos. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com a mão poderosa. Vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó. Ou seja, o que Moisés está apresentando para este povo? Deus te ama. Deus te ama muito. Olha para tudo aquilo que Deus já fez por você. e eu acho que essa é uma das formas importantes na nossa vida de poder fazer contato com o amor de Deus. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem. A gente tem uma dificuldade de abstrair o amor de Deus. E aí quando a gente está passando por um monte de tribulação, ali a gente já fica com aquele pensamento. Deus me abandonou, Deus não me ama. Mas não olha para uma vida inteira ali de cuidado, de zelo, de bênção, de providência, de graça. Não olha. Moisés está fazendo isso. Olha tudo que Deus já fez por você. Acorda. Deus te ama. Entende? Primeira leitura, falando do amor de Deus. Salmo. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O amor de Deus por nós não se esgota. E Deus te ama até mesmo no pecado. Deus, no Salmo, vai falar Deus odeia o pecador. Perdão. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas o pecador, ele nunca deixa de amar. Ele continua amando até o momento que aquele pecador conseguia abandonar o pecado e se converter. E aí a gente pega a carta de São João. A carta de São João é aquilo que Jesus mesmo nos ensina. Olha o que ele fala. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Deus é a fonte inesgotável de amor. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Ou seja, é um convite a conhecer Deus. E é interessante porque quanto mais a gente ama a Deus e bebe desse amor de Deus, mais a gente tem condição de amar. E ali ele fala, caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Então, aqui ele está nos dizendo que a forma de manifestar esse amor de Deus é através do amor que nós vamos oferecendo um ao outro. E como que eu preciso saber oferecer o amor de Deus? Eu preciso colocar o amor de Deus em tudo aquilo que eu faço. Eu gosto muito daquela passagem de São Paulo que diz que as coisas que nós fazemos só vai ter sentido se tiver amor. Senão, pode ser a coisa mais bonita do mundo. Mas se não tiver amor, de nada vai servir. Então, que neste dia em que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, esse Jesus que nos ama verdadeiramente, que a gente possa viver, plantar esse amor por onde a gente passar, que a gente possa beber desse amor, nos sentindo amados, nos abastecer para podermos também amar as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.